O Mãe d'água! O Mãe d'água! O que é que foi, garotação? Não se pode descansar nem nos outros dias das principias. Que negócio é esse de ficar dando bebida pro meu filho? Bebida? Você ficou maluca? É o estado que ele tá, tem suportado isso. Ele deve ter tomado a água contaminada do rio, mas não tive culpa não. O problema existe porque algumas pessoas plantam próximo dos rios. Enchem a terra de veneno e daí a primeira chuva contamina toda a nascente. Sim, água do maçarino não bebe, é? Mas a senhora tem que cuidar melhor da sua água, hein? Ah, ela não tem o que ficar dando insatisfações para uma rapazana não. Mas como vem mesmo, é uma mãe d'água que não serve nem pra cuidar da própria água que vive. É, o pior é que ela tem razão. É tanto veneno, sujeira, lixo, que chega a desanimar, hein? Não, afunda, parece um marquinho. É uma galera romana invadindo Jerusalém. Sai daqui, meu bicho. Padre, padre, socorro! Padre, o bicho ruim! Padre, o bichão apareceu na água lá. Eu quero que o senhor ajude. Eu tô morrendo de medo aqui, meu Deus do céu. Vamos lá comigo, vê. O bicho ruim apareceu na água, é isso? Foi aqui que ela apareceu. Foi nesse lugar. Isso deve ser fruto da sua imaginação. Eu falei para você ler a bíblia ao invés de ficar lendo aquela revista do Médio. Nossa senhora aparecida, vai de reto, satanás! Ai, padre, que viagem! Tá nessa ainda! O problema é que seu coroninho jogou lixo no rio e me deixou zangada. E hoje eu não tô bem. O senhor deveria orientar melhor a comunidade. Mas a nossa comunidade faz de tudo para manter limpo o rio São Lourenço. Se o senhor puder me ouvir, eu tenho algumas sugestões para melhorar a situação do rio. Mãe d'água, eu não posso perder muito tempo. Nós estamos fazendo o preparativo para a construção dos tapetes, Corpus Christia, no próximo feriado. Como ouça me tesourar assim? No caso do Corpus Christi, os tapetes da rua de Matão, isso é mais importante do que a poluição do rio São Lourenço? Sabe o que eu vou fazer? Vou criar uma enchente que vai acabar com a festa de vocês. Para que não esqueçam que a natureza é quem manda. Toma, Mãe d'água, esse é o momento mais importante da nossa cidade. Um lugar enche de turistas e você vai aprontar uma dessa? Ah, quando terminar, as pessoas ficarão com saudades de Matão. Toma, Mãe d'água, esse é o momento mais importante da nossa cidade. Ela tá falando sério, padre. É, eu conheço um João de Barro lá do litoral que pode resolver esse problema com a Mãe d'água. É, padre, antes eu queria parabenizar vocês aí pelos tapetes que vocês fizeram. Eu tava voando lá, puta coisa mais bonita que tá saindo. Pois é, JB, mas toda essa beleza tá prestes a ser destruída pela Mãe d'água que prometeu inundar tudo aí. É, eu fiquei sabendo que a Mãe d'água surtou aqui, mas fazer o que vocês ficam jogando lixo na água? É, mas ela também não precisa destruir as coisas aí religiosas, né, também. Eu vou ter uma boa conversa pra descobrir a mágoa da Mãe d'água. Ô, Mãe d'água, como é que você dá uma dessa aí numa festa tão bonita igual a do Corpus Christi que ele inundar tudo? Você tá doida, mulher? Você era tão transparente a vida inteira? O problema é que o padre não quer me ouvir. Eu queria propor soluções para a questão ambiental. Pois é, Mãe d'água, nós temos um programa fantástico aqui, junto com a comunidade, de retirada dos resíduos sólidos do rio. É, mas se estragar a tese da turma aí por causa de bobagem aí também, pelo amor de Deus, né, vai ficar todo mundo sem dinheiro, estraga o turismo. Aí não vai dar pra investir mesmo em desenvolvimento de ecologia aí. Mas, João de Barro, nós precisamos de mais ação do que conscientização. Isso que é o problema, já não houve os outros. O padre mesmo liderou uma comunidade aí pra fazer plantio de mata ciliar no rio. A senhora nem sabia, já vai estragando tudo aí. Além do mar, nós estamos engajados com um projeto em parceria com o Poder Público e Homens. Não, plantio de mais de 180 mil árvores de mata ciliar no seu rio aí. Nossa, padre, mas esse projeto é muito bom. Eu deveria ter ouvido o Senhor Anjo. Tá vendo, mãe d'água? O padre é supimpa. Não adianta ficar fazendo tempestade num copo d'água. É, já tá bem. Eu fui mesmo uma estúpida. Esse padre é mesmo uma tuta. Pensando bem, ele não vai se jogar fora, não, hein? Desculpe, mãe d'água, mas se eu fosse você, não me media com o padre, não. Desculpe, mãe d'água, mas se eu fosse você, não me media com o padre, não me media com o padre, não me media com o padre, não me media com o padre.